Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje pra falar sobre Track to Yomi, novo jogo de samurai, é um jogo indie, mas que tá muito da hora, eu tô empolgado, eu não sabia que esse jogo ia sair, mas olhando essa gameplay aí que saiu né, esse trailer de gameplay, e olha que da hora, é indie, óbvio que não dá pra gente comparar com Ghost of Tsushima, que saiu recentemente aí, mas a pegada é parecida, é um negócio mais voltado aí pros samurais, e nada com monstros, nada com, né, apenas pessoas mesmo né, com samurais e outros inimigos, e o objetivo é você ir passando a historinha aí que a gente tem, pelo visto vai ser uma história de vingança, pelo que a gente tá sabendo, como são muitas histórias de samurais, e cara, eu não sei vocês, mas eu achei sensacional, eu gosto muito da samurai, dessa cultura e tal, não tem tantos jogos assim que a gente pode jogar com essa temática, então agora com Ghost of Tsushima sendo tão popular, vendo agora esse Track to Yomi, a gente pode perceber que, tomara que, né, tenha um boom aí em jogos de samurai, e saiam bem mais jogos do que a gente tem atualmente no mundo dos games aqui né cara, Mas então é isso, joguinho indie aí, de, é, parece meio que um hack and slash, né, em 2D, bem simples ali, mas com uma, um visual bem legal, todo em preto e branco, e também com esse tema sensacional que é de samurais, então estou empolgado, agora quero saber de vocês, deixa aí nos comentários, você tá empolgado por Track to Yomi, Quero saber aí, se vocês ficaram, é, gostaram ou não desse trailer, também não esquece de deixar aí aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, também não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E aí